Música Olá, boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Três pessoas foram executadas com mais de 10 tiros em menos de 24 horas aqui na capital. Uma das vítimas é um empresário. Marcelo Carmo da Costa morreu com vários disparos. Foi por volta das 2 horas da tarde. O crime aconteceu neste prosamino Santa Luzia na Zona Sul. A vítima tentou fugir, mas foi alcançada pelos suspeitos. A esposa, ainda um pouco transtornada, deu esse detalhe que um carro cinza, que ele não disse o tipo, chegou com homens encapuzados, de preto, com balaclava, luva, e perseguiu o Marcelo da casa dele até aqui o Prozamin, na Santa Luzia. E aqui teve a execução. Ao todo foram mais de 10 tiros. A família de Marcelo estava abalada e não quis falar com a imprensa. A polícia acredita que a morte do suspeito tem relação com o tráfico de drogas, já que Marcelo tinha passagem pela polícia ainda quando era adolescente. E não descarta a ligação deste homicídio com outros que aconteceram aqui nas proximidades. Outras duas pessoas foram executadas ontem com as mesmas características. O ex-presidiário Wesley Hilton Santos levou 11 tiros na frente do sobrinho dele, no Tancredo Neves, Zona Leste. Cinco homens, também encapuzados, são suspeitos. Wesley Hilton respondia por tráfico de drogas e homicídio. A outra vítima foi o empresário Roger Batista Barros, de 37 anos. Ele foi executado dentro da pizzaria dele no Educandos. Dois homens chegaram e efetuaram os disparos e depois saíram andando. A delegacia investiga os casos e até agora ninguém foi preso. Ambulantes voltaram a comercializar dentro do Terminal 2, na Cachoeirinha. Eles tinham saído desde a reforma do local. Nenhum deles tem autorização da prefeitura. O terminal passou por reformas e foi inaugurado em setembro do ano passado. Os ambulantes, que antes trabalhavam aqui dentro, tiveram que ir para uma rua de trás. Mas, segundo eles, o prejuízo foi grande. E agora os vendedores voltaram a trabalhar dentro do T2. A gente retornou, graças a Deus melhorou, mas a gente está tendo uma pequena barreira. Vamos ver o que vai ser feito por nós. Lá fora não vendia nenhum real. Aqui eu faço de 40, 50, 60, eu compro minha comida, compro minha roupa. Mas, segundo a Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento, a SEMPAB, eles ainda não têm autorização para voltar às vendas no Terminal 2. Segundo a SEMPAB, um projeto para os ambulantes voltarem a trabalhar dentro do terminal já foi feito. Mas eles só vão poder retornar depois que for feita uma licitação para a construção dos boxes. Nós vamos ter uma conversa na quarta-feira, para que a gente resolva. Vamos mostrar que o projeto da licitação já está pronto para licitar. E no mais, aí, entre 30 a 60 dias sai a licitação e mais 60 dias de obras eles vão estar lá dentro. Apenas 40 ambulantes vão poder voltar a comercializar dentro do terminal. Pois é, mas enquanto isso, mesmo de forma irregular, os vendedores continuam suas vendas. E quem passa por aqui todos os dias aprova a volta deles. Eles trabalham honestamente, né? Eles precisam trabalhar, levar alimento para a família deles, né? É bom, porque se você tem uma água para tomar, se você quer beber mágoa, você tem de lá fora para comprar, né? Aqui não, tudo tem, né? As obras dos boxes devem ser entregues só no meio do ano. E a insegurança nas ruas de Manaus tem feito muita gente evitar sair de casa. E a mudança de hábito fez os comerciantes ampliarem o serviço de entrega de produtos, o delivery, até mesmo em mercadinhos. Mercadinho vazio. Até pareceu estranho. Mas é que já há algum tempo as vendas por aqui são feitas por telefone. E os pedidos entregues no endereço dos clientes. O famoso delivery é sucesso nos bairros de Manaus. O telefone toca a todo momento. Difícil até de parar para dar uma entrevista. Aqui nesse mercadinho, o serviço de delivery ainda é responsável por 95% das vendas. E a Léo garante, se não fosse o delivery, ela já teria fechado as portas. Tão difícil. Aí a gente tem que ir renovando, né? Inovando cada vez mais. O consultor desse mercadinho na Zona Oeste de Manaus diz que os pedidos são tantos que já está sendo criado um aplicativo para atender os clientes. Essa demanda, por ela ser muito grande, ao longo desse período de um ano, o negócio veio crescendo. Hoje, o delivery representa para o negócio em torno de 70%. Por enquanto, o trabalho por mensagem é feito via WhatsApp. E aqui, o serviço de delivery também tem dado certo. Muita gente recorre ao serviço para evitar sair de casa por conta da insegurança nas ruas. No bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus, a insegurança atinge não só os clientes, mas também os comerciantes. Dona Maria de Jesus gradeou todo o entorno do mercadinho que ela administra há mais de 25 anos. Ela diz que muitos comércios próximos já foram assaltados diversas vezes. Daí, o jeito é atender os clientes assim, por trás das grades. Porque está muito perigoso, muito perigoso. Eu sei que as grades não vão impedir, né? Quem pede é Deus, né? Mas ali é uma segurança, né? Por esse motivo, telefonar e pedir que os produtos sejam entregues em casa ganhou a preferência dos consumidores. Flávia não abre mão desse serviço. Se faltar algum produto em casa, na mesma hora ela recorre ao delivery do mercadinho. A gente fica mais seguro, né? E são pessoas confiáveis, que você já conhece, você pode abrir a porta. Qualquer hora, qualquer momento, ele vem deixar pra você. Na manhã de hoje, uma suspeita de bomba assustou moradores da zona sul da capital. O artefato foi deixado em frente a uma agência bancária. A mochila foi vista no canteiro do lado externo da agência bancária. Eram 10 da manhã quando os moradores avistaram o objeto. O grupo Marte esteve no local e isolou toda a área para os procedimentos técnicos de explosão. O trânsito no entorno ficou prejudicado e precisou ser monitorado por agentes do Manaus Trans. Depois de duas horas, o artefato foi destruído. A via foi liberada e a suspeita de bomba vai ser investigada. E hoje pela manhã, o campeonato de revezamento de triatlon levou cerca de 300 atletas à praia da Ponta Negra, zona oeste de Manaus. A competição de revezamento teve um lindo cartão postal, a ponte do Rio Negro. E mesmo debaixo do forte calor, Elton, que é administrador, se saiu muito bem durante as provas. Ele e mais três amigos gostam de esportes e resolveram participar da competição. Isso é uma preparação que vem de muitos anos, né? Acho que o que menos tempo treina, treina um ano. Então assim, é um pouquinho todo dia. Todo mundo trabalha, ninguém atleta, ninguém vive do esporte. Então todo dia a gente tira ali meia hora, 40 minutos e vai se preparando para provas assim como essa, tão divertidas, né? Pois é, e a competição era em equipe mesmo. Cada atleta nadou 250 metros, pedalou 6 quilômetros e ainda correu 1 quilômetro. É, não foi fácil. Para esta competidora, a parte mais difícil de tudo foi justamente na hora de nadar. É a água, porque a bike já é mais fácil e a corrida que é o meu forte, né? O triatlon reuniu cerca de 300 atletas na Ponta Negra. E essa foi a primeira vez que Manaus recebeu uma competição neste estilo, revezamento com 4 atletas. O formato dela é diferente, não só para a nossa cidade, mas para o nosso país. Não aconteceu esse formato de triatlon, de prova de triatlon no país. Ela acontece no mundo, nas provas da ITU, acontece entre países. Atletas amadores e também profissionais participaram e teve até premiações em dinheiro para as equipes que chegassem nas três melhores colocações. A previsão para o próximo revezamento é em abril deste ano. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Música